Música É uma batalha boa que o tu quer mesmo? SAC! Música Tá ligado que eu chego aqui improvisando E aí, meu mano, eu falo nessa sessão Hoje o arap tio vai entrar em extinção Porque, cê tá ligado, meu mano, improvisado Te deixo em extinção, cê vai ficar tipo um dinossauro E aí, meu mano, eu vou falar aqui Dessa fase aqui, você não vai passar Aqui vai a raps! Amassa! 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 Sete palmos abaixo do céu, cê se fudeu E hoje, parça, você tá sentindo abaixo do meu Aê! Então já começa por esse ponto Então cê tá ligado que vai rimar o teu pronto Você é o CMD, é DMC E é por isso, mano, que hoje você cai Aê, tiozão, moleque, cê não sabe rimar Você é o DMC porque joga, deve o May Cry Aê! Cala a boca! Agora você não entendeu Por isso, mano, você se fudeu Cala a boca! A batalha é de sangue Eu vou matar seus anjos e demônio Então me chame de Dante Aê, tiozão, e é por isso, mano, na garota Você é mau ramelão Aê, família, vamo pra alimentação Barulho pra quem gostou das imas do MDC Barulho pra quem gostou das imas do A-Raps A-Raps 1 a 0, A-Raps recomeça Solta um beat que tá colando aí, pra soltar, cachorra Mata ele, tiozão Meu de certo! Meu de certo! Meu de certo! Meu de certo! Aê, fãmília, na moral, vem! Uou! 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 É Devil May Cry, então cê pode crer Hoje você não tem orbe dourada então não vai reviver Aê, tiozão, por isso você não entendeu Ae, moleque, no verso cê não transpareceu Então vê se aprende, tuta Como é que eu faço o verso, tá ligado na conduta Já que é dourado, é cor É sem BO, então cê tá ligado Já que é cor, eu faço freestyle melhor Ih, cê tá ligado, papo reto A cor é verde, mas o seu talento Não dá nem pra ver de perto Ae, é só papo reto E é por isso, mana, que você não entende o dialeto Ih, cê me chamou de rap, tio É rap, tio sim, porque eu te mato A sangue frio Ih, você não faz rap, tio Você fez o ensino do rap, só que você repetiu Mata ele Mata ele Cê é louro, cê Tá ligado, eu mando cê se fudei Primeiro você errou o meu nome Correto, MDC, então Cê tá ligado, devil, vai cair papo escroto Caralho, meu mano, isso é rua que não tem jogo Então, tá ligado, você é gay Você quer jogar o jogo Então, mano, desce pro treino Porque cê tá ligado que você não vai aguentar Cê desceu pro face, eu checo onde faz Vou te matar, porque cê não consegue, tá ligado E você não manda bem nesse improvisado Tá ligado, mano, no rap eu não me iludo Cê falou que eu tô verde, só que no rap Cê não tá maduro Então, meu mano, cê tá ligado à disciplina Eu entro na sua mente agora e causo uma chacina Barulho, vamos pra votação Barulho pra quem gostou nas imas do A Raps Barulho pra quem gostou nas imas do MDC Barulho